Música Fala Bando de cabeçudo, beleza? Vocês gostam de bacon? Bacon eu gosto demais, eu acho a comida que eu mais gosto na minha vida Vou te ensinar a fazer um bacon crocante No microondas, rapidão e sem sujeira Se liga Música Toda vez que eu vejo o bacon eu lembro daquela música Entra na minha panela Entra na minha barriga Enfim, vamos aí O que você vai fazer, Binguinho? Muito fácil, pega um prato Coloca um papel toalha dentro Sabe papel toalha isso daqui? Minha gatinha está aqui Aí vamos pegar o bacon em fatias Corte, corte, corte Aí coloca ele aqui Aí você vem e coloca mais dois papel toalha em cima Está vendo aqui? Está ele aqui Coloca Sai daí Minha gatinha está querendo comer o meu bacon aqui Então vamos lá Só para você entender ele de novo Coloca papel toalha embaixo Coloca a fatia de bacon Dois papéis Sai daqui Aí a gente coloca por dois minutos no microondas Isso vai variar um pouco Porque tem microondas que é mais forte Até mais fácil No meu é dois minutos certinho Aguentem aí Aí passados os dois minutos Você vai lá e retira Com muito cuidado Porque fica quente pra cacete Porque sai a gordura do bacon E é óleo óleo quente Tá ligado? Aí fica bacana Aí o que nós vamos fazer? Vamos trocar Tirar esse bacon aqui Vou pôr de canto Aí você vai reparar que ele diminui Porque a gordura vai saindo Obviamente ele diminui Tirar esse papel sujo Vamos dar uma limpadinha nesse prato E fazer a mesma coisa Coloca um papel embaixo Volta os bacon As setias de bacon Para cá Mais dois papéis E mais dois minutos No microondas Aê Passou mais os outros dois minutos E aí vem a mágica Véio Se liga nesse bacon Ha Mano Se liga nisso aqui Cara Bacon crocante Sabe aqueles que você põe no lanche Véio Ó Delícia Firmeza Rapidão Sem fazer sujeira E mais saudável Porque ele tira quase Quase toda não Mas deixa uma boa parte Da gordura no papel Firmeza Espero que vocês tenham gostado Eita Na minha panela Eita Na minha barriga No top Tu gostou Minha Veio Eu te amo Não sei rimar Foda Tchau 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 Tchau